Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O Super Universo de Orgonton, aula 215. A quinta aula do módulo intermediário. Eu gostaria de dar uma palavrinha com vocês. E há poucos instantes atrás, eu fiz uma oração ao senhor para que nos guie nesta apresentação pelo seu santo e bom espírito. Então, eu gostaria, se alguém quiser dizer algumas palavras, eu gostaria de dar algum tempinho para a nossa concentração, a maneira como a gente vem fazendo, e fica livre a palavra aí para quem quiser fazer alguma manifestação. Amado senhor, nós agradecemos a ti pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. pedimos a ti que ilumine nossa mente, nos ajude a compreender e a também usar esses ensinamentos em nossa vida para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a ti. que nossas atitudes reflitam a sua glória no nosso dia a dia. Abençoa, senhor, o palestrante dessa noite e ajude-o guiando aí os pensamentos dele e as palavras. e abençoa também a todos nós com o santo espírito para que nós possamos adquirir aí o conhecimento que vai nos ajudar a crescer espiritualmente. Muito obrigado por tudo. Amém. Amém. Então, gente, nosso tema de hoje, o universo do universo, na verdade, não é, né? É o superuniverso de Orvão. E eu vou fazer uma breve retrospectiva, né? Da nossa sequência de estudos, né? A começar pela Ilha Eterna do Paraíso, o universo dos universos, passamos pelas esferas sagradas do paraíso, o universo central de Avona, e agora o tema do superuniverso de Orvão, o nosso sétimo superuniverso. Ao tomar conhecimento das instituições para uma boa apresentação, né? Eu ainda tive um tempinho de focalizar esses três aspectos que eu considero como principais nessa apresentação de hoje. Então, são elas, né? A composição do universo nesse, é a localização do nosso planeta no sétimo universo, que, como foi falado aqui, há uma certa vez, é como se fosse um mapa para a gente se localizar nesse imenso mapa que demonstra o universo dos universos, né? Eu sei que é uma situação já conhecida por nós, mas eu acho que nunca é demais, né? A gente estar sempre relembrando. E também, um segundo tema, às vezes até polêmico, né? Sobre o tamanho do superuniverso de Orvão, e depois, em terceiro lugar, outros aspectos pertinentes também a esse superuniverso e os propósitos do mesmo. Colocação de índices, né? De temas aqui, é meramente, assim, um tipo de uma direção que a gente vai tomar, né? Se tiver possibilidade, a gente pode depois, né? Fazer alguma menção sobre cada um deles. Para início de conversa, gente, eu precisaria expor brevemente alguma conceituação de, principalmente de unidades, né? De distância, de medição e outras coisas, para a gente ter uma melhor visualização, né? Na medida do possível daquilo que a gente vai falar. E o principal, né? Dessa medida estelar se chama ano-luz, que, como todo mundo sabe, é a distância, é uma unidade de distância, né? Não é velocidade, nem de outra coisa, nem de tempo, mas sim uma unidade de comprimento, de distância, né? que é equivalente a 9,46 trilhões de quilômetros. Para chegar nessa... Nesse número, né? Nesse número astronômico, é simplesmente, né? Multiplicar o valor da velocidade da luz por segundo, né? que é quase 300 mil quilômetros por segundo, e multiplicar pelos segundos, minutos, horas e dias da nossa órbita terrestre em torno do Sol. Isso vai ser igual a 9,46 vezes trilhões de quilômetros, que é equivalente para facilitar, nosso entendimento, a 9,5 trilhões de quilômetros. É uma cifra absurda, mas também é uma unidade bastante pequena em se tratando de livre durância. Para vocês terem uma ideia, o nosso sistema solar, né? Ele tem, excetuando a órbita de Plutão, ele tem uma... órbita do último planeta, que é o Netuno, né? Que o Plutão foi rebaixado em 2100, da ordem de 4,5 bilhões de quilômetros, que equivale a 30 unidades astronômicas. Esses 4,5 bilhões de quilômetros representam 1 sobre 2.100 de um ano-luz. Ou seja, cabe 2.700 2.100 sistemas solares dentro da medida de um ano-luz. Outra coisa também, que a gente vai fazer menção mais tarde, né? Coisa que consta do Lu, sobre o raio do nosso superuniverso, de Orvonton, que é quase de quase 250 mil anos-luz, ou seja, um diâmetro, que é o dobro do raio, né? E eu acredito que é o diâmetro da maior extensão, porque se o universo de Orvonton e outros também têm uma forma de um relógio alongado, ou seja, é uma forma elipsoide, então tem o diâmetro maior e o diâmetro menor também, dependendo da situação que ele ocupa no momento. Então, eu acredito que seja essa medida de 250 mil anos-luz a medida do raio de maior distância. E também, complementando, né, também uma citação do livro de Urântia, de existir 10 trilhões de sóis abrasadores. Deixa eu abrir um parênteses a respeito desses sóis abrasadores, porque, segundo a astronomia, existem para cada 100 sóis resplandecentes e abrasadores, né, conforme a gente conhece, como o nosso sol e outras esferas de igual tamanho, ou mais ou menos menor ou um pouquinho maior, ele tem uma relação da ordem de 90% para cada 100 estrelas, 90% tratam-se de estrelas de menor volume, ou seja, de até 10% da massa solar, que são as anãs vermelhas, anãs marrons e anãs negras. Então, essa relação também vai ser muito importante na hora da gente compreender lá ou tentar fazer alguma conjectura sobre o tamanho do universo e a extensão dos planetas habitados e habitáveis. Continuando, então, voltando lá, né, para a conceituação do universo central, grande universo e universo mestre. Todo mundo, né, já está, pelo menos, na nossa parte de escola, já está mais ou menos acostumado com esse mapa aqui, e ele dá uma visão bastante geral e significativa, né, de todo o universo mestre. E o que compreende o universo mestre? O universo central de Avona, junto com a Ilha Eterna do Paraíso, ok? A Ilha do Paraíso, então, rodeado com as suas 21 esferas sagradas, mais os sete círculos de Avona, com o seu um bilhão de mundos perfeitos, rodeado por duas camadas de, eu chamo de matéria escura. e esses corpos escuros de gravidade, né, você pode ver até que tem um sentido de rotação, o mapa é bem legal por causa disso também, que tem um sentido de rotação, no caso aqui, é anti-horário, né, e o mais exterior com sentido de rotação horária. E esses corpos escuros de gravidade, a minha imaginação é de que, como se, tendo em vista que toda o universo mestre tem uma indicação planar, ou seja, uma formação num determinado plano, embora a gente saiba que a espessura também é bastante grande, mas de um ponto de vista localizado bem longe do universo mestre, o livro fala que dá para se notar que a criação teve essa tendência ou essa decisão em formar os universos de uma maneira planar. Bom, voltando lá no nosso universo central, e a voana. Então, a imagem que eu faço, né, dos corpos escuros de gravidade, né, porque tem corpos escuros em todas essas faixas aqui, inclusive entre os níveis do super universo e os níveis do universo espaço exterior. É como se fosse uma figura geométrica chamada toro, ou toroide. Isso, vocês pensem nessa figura como sendo uma câmara de ar. Pensem como se fosse o paraíso diavona como uma estrutura planar no meio dessa câmara de ar, certo? E de fora da câmara de ar também, impedindo a visão do universo central, estão nós, né, no sete super universos, e depois também acompanhando a linha de raciocínio, os universos do espaço exterior, se bem que com uma grossura ou espessura cada vez maior, né, parece que tem uma relação, se não me engano, de um para cem, de cem vezes entre um e outro. Talvez o Neemias depois possa fazer alguma colocação a respeito. Mas a ideia que eu faço é essa, né, e sobre esse aspecto do universo mestre. saltando do universo central para o círculo do sete super universos. Nós temos aqui também em sentido anti-horário, dá para ver aqui a setinha aqui, né, gente? Eu estou pegando legal a minha seta, tenho que fazer vários movimentos aqui. Esse é o sentido de rotação do universo, dos sete super universos em torno do universo central. Aqui é representado também o nosso sétimo super universo, vou fazer menção também à localização dele no desenho, que eu concordo plenamente com essa situação, uma vez que cita-se no livro que o super universo de Orvontum passou do ponto considerado por nós, do nosso ponto de vista, o ponto cardeal sul, que seria por aqui, seria norte no paraíso, ao norte do paraíso, seria esse super universo. E depois, em sentido anti-horário, os demais super universos que compõem. Então, o livro fala que desse ponto sul até o ponto sudeste, onde a gente ocupa esse espaço atualmente, levou alguns poucos bilhões de anos. Agora, a gente pergunta, quanto é poucos bilhões de anos? Eu, na minha opinião, até sim, 6 bilhões de anos, que é uma enormidade. Mas aí, se a gente considerar até 5 bilhões de anos, por exemplo, multiplicado por 7, vai dar uma órbita geral de uma única órbita dos 7 super universos em torno do universo central, de apenas 35 bilhões, mais ou menos, de anos terrestres. Legal? continuando. Depois, também, dos círculos do 7 super universo, temos os níveis do espaço exterior, os quatro níveis, ainda em formação, também devidamente separado. esse... Gente, eu estou com um problema na minha setinha aqui, de vez em quando ela faz coisas que eu não mandei. Deixa eu voltar aqui, então. Tranquilo, Motocan, tranquilo. Tá bom. Obrigado, pelo menos. Entre esses níveis, existem, então, também, essas zonas escuras, né? Que, controlada pelo paraíso, mantém a gravidade e a estabilidade de todo o sistema. Tudo sai do paraíso e, através, né? Dessa emissão de energia do paraíso, captado por essas zonas escuras, né? De gravidade, mantém a estabilidade do sistema. Só uma breve ilustração aqui, nesse primeiro nível do universo do espaço exterior, onde se localiza a galáxia de Andrômeda, né? A M31. que ela está relativamente próxima do superuniverso de Urbonta, que há o entendimento aí, até um pouco, né? Há vários tipos de entendimento sobre o tamanho dela, né? E que ela poderia constituir, constituir-se no superuniverso de Avonda. A gente vai falar disso mais tarde, fazer algumas considerações. mas o que queria abrir esse parênteses é que o sentido de rotação do primeiro nível do espaço exterior, ele é horário, como vocês estão vendo. Como vocês sabem, o sentido de rotação do superuniverso é anti-horário. E eu acredito que todas as suas subdivisões possam estar erradas, tá, gente? Eu acredito que também tenham o mesmo sentido de rotação. A astronomia é quase um ponto pacificado, ou seja, um entendimento comum de que daqui a bilhões de anos a M31, ou seja, a galáxia de Andrômeda, irá se colidir com a Via Láctea. E eu acho isso simplesmente, realmente, desculpa, a palavra, eu acho isso um absurdo, porque cada um tem a sua rota, Andrômeda está, conforme o livro diz, está lá no primeiro nível do espaço exterior, não é habitada ainda, e como ela tem esse movimento de rotação no sentido horário, ao passo que a Via Láctea no superuniverso de Orvontum está em sentido anti-horário, a impressão que dá aos astrônomos de Orantia é que ela realmente está se encontrando. vocês não acham também que é plausível essa ideia? É uma coisa assim, só para a gente ilustrar e fugir um pouco do nosso assunto principal. Continuando, então, gente, tudo bem até aqui? Beleza. Tudo bem. Por favor, Mantovani, você disse que a Andrômeda está no espaço exterior, então ela não faz parte de Orvontum, ela é um outro universo. Não faz. Não. Não faz parte de Orvontum e não é habitada. Ao passo que Orvontum tem 5,34 trilhões de planetas habitados. Feito? Beleza. Beleza. Esse outro mapa aqui, gente, eu passei ao largo, mas, na minha opinião, ele está muito bem representado e tem muito mais informações aqui do que o nosso simples quadro anterior. Eu não vou entrar mais em detalhes, mas aqui está um resumão básico de todo o universo neto. E muito bem explicado, inclusive, com as esferas sagradas aqui, o número de esferas sagradas em cada circuito de Avona, certo? Desde o primeiro círculo até o último, se bem que aqui também deve ser uma estimativa, tá, gente? Para se completar o 1 bilhão de mundos perfeitos de Avona. Passando para a órbita do nosso superuniverso, e a 7 aqui está difícil. E passando também para as zonas de quietude e tal, chegamos ao nível do superuniverso, certo? Com o raio de 500 mil anos-luz. Raio não, desculpa, diâmetro. Opa! A letra K, como vocês sabem, quer dizer, quilo, quilo, é mil. passando do nível do superuniverso para o primeiro nível do espaço exterior, também tem uma distância aproximada da mesma espessura da órbita, da órbita, da grossura, vamos dizer assim, do superuniverso, né? De 500 mil anos-luz, que é uma distância relativamente curta, vamos ver? para o primeiro nível do espaço exterior com a estimativa de 50 milhões de anos-luz. Esse M já diz milhões. E aqui, entre eles, há uma relação de 1 para 100. Percebem também, né? 500K ou 500 mil de diâmetro passa para 50 milhões, que são 100 vezes, depois para 5 bilhões de anos-luz, é uma coisa incalculável, não cabe tanto zero na nossa cabeça, imagine em anos-luz. E depois, com interrogação, no último nível, essa enormidade aqui que eu não consigo nem ter capacidade de fazer uma imaginação dessa natureza. Mas, mesmo assim, eu acredito que seja uma coisa plausível, não sei de onde saiu, mas, certamente, baseou-se no livro, porque não tem no livro de Urante essas citações, principalmente dos últimos níveis do espaço exterior. Se eu estiver errado, pode ficar à vontade, gente, para a gente não falar coisas assim que, às vezes... Bom, continuando, então, gente, a nossa aula propriamente dita. Vamos, então, iniciar. Eu vou, a partir de agora, fazer algum um pouco de leitura e fazer algum comentário subsequente. Tudo bem? Vamos lá. Tudo bem. O nível espacial dos superuniversos, 15, 1, 2, os sete superuniversos percorrem uma grande elipse, uma órbita elíptica, um círculo gigantesco e alongado. O vosso universo local está seguindo também um curso no sentido anti-horário na rota que circunda o universo central. Tudo bem, né? urântia está situada em um universo local e em um superuniverso ainda não completamente organizado. Vós pertenceis a um universo relativamente recente. Sem novidade, né, gente? como o número de planetas habitados no sete superuniversos já são 5,34 trilhões... Não mudou o slide, hein? Oi? Não mudou o slide. Sim. Não, eu estou comentando... Ok, estou. que não está não completamente organizado, né? Então, como ele tem 5 trilhões, 5,300 e o total projetado quando terminar o sete e completar toda a formação do sete superuniverso é de 7 trilhões. Isso dá setenta e poucos por cento, certo? Então, falta aí mais ou menos 30% de coisas, de mundos e sistemas e etc, etc, para serem completados esse número previsto originalmente. Então, eu faço essa pergunta para os não-diletos. quem está mais evoluído no nosso superuniverso, né? Jorvonton seria o sistema local, o universo local ou o próprio superuniverso? Lembrando, né, que a Satânia está com 619 mundos, Nébadon com 3,840,000 e Jorvonton com 5,34 trilhões. eu tive aí fiz um cálculo mais ou menos rápido aí, deu esse percentual aí e demonstra que a gente está quase em incompatibilidade, né, com o crescimento do superuniverso. O universo local de Nébadon que está um pouquinho para trás e eu não sei porquê. ao qual o urântia pertence já passou há uns poucos bilhões de anos, né, já falei isso agora há pouco, pela curvatura sul, de modo que está agora para além da curvatura sudeste. Essa diferença de ângulos, né, entre o sul e o sudeste é um oitavo de um círculo completo de 360 graus. Foi a partir daí que esse pesquisador que eu estou citando embaixo que inclusive até recomendo a sua leitura porque ele consta lá do site do Elubi. Ele faz algumas inferências a respeito dessa situação e calcula entre 25 e 35 bilhões de anos a uma órbita completa do sete superuniverso. E ele se baseou certamente por aqui porque há alguns poucos bilhões de anos para fazer rodar um oitavo da um sétimo desculpa um oitavo né um oitavo da órbita total dos sete superuniversos. essa imagem aqui eu retirei da palestra sobre o universo dos universos e achei muito mais explicativa né e da mesma forma que aquele outro né eu também acho achei supercerto né a colocação de cada um desses universos né a posição de cada um ocupa segundo o livro de Urântia e teve um outro pesquisador urantiano brasileiro que fez fez um estudo um pouquinho mais aprofundado que ele teve a paciência de pesquisar no universo conhecido a distância de aglomerados galácticos ou seja aglomerados de galáxias que poderiam fazer parte dos outros superuniversos achei muito interessante né e inclusive ele dá a distância por exemplo né do nosso do nosso Urvonton para o superuniverso seguinte que é o primeiro e o anterior que também é o é o é o sexto né da ordem de 12 milhões de anos luz você já vê né que por exemplo pela diâmetro de dos superuniversos eu quero crer também que deva seguir uma certa regra geral nos outros superuniversos de manter a mesma medida sei lá e se for isso né esse pesquisador diz que é é Urvonton está a mais ou menos 12 milhões de do superuniverso número 6 e também a quase 12 milhões do superuniverso número 1 e a distância maior entre os superuniversos é de 24 milhões de anos luz ok gente continuando hoje hoje o sistema solar ao qual o urantia pertence já passou há uns poucos bilhões de anos aqui eu falo quem é exatamente isso que eu falei antes né essa esse urantiano brasileiro se chama Alessandro Alvino e o pesquisador americano é o doutor Irving Ginzburg se não me engano opa outra visão outra imagem né o urantia se situa bem do lado externo no sentido da fronteira do vosso universo local e o vosso universo local no presente está atravessando a periferia de Orvon eu queria fazer algumas até chega a ser considerações mas eu considero como conjectura mas baseado nessa palavra aqui no sentido da isso pra mim faz toda a diferença gente porque eu coloquei até alguns exemplos né utilizados na astronomia para localização de objetos espaciais a gente qualquer coisa né qualquer objeto celeste qualquer coisa ele pode ser localizado facilmente quando a gente indica a constelação que ele se mostra visível isso não quer dizer necessariamente que esse astro esteja na constelação está na direção da constelação ou seja está no sentido da direção pra onde está indo o nosso ponto de visada então dou alguns exemplos aqui por exemplo o nosso sol no dia de hoje né e até o final de novembro e até a metade do mês de dezembro ele se encontra na direção na direção da constelação de sagittário é uma maneira fácil de localizar o sol só saber onde está a constelação de sagittário de dia pra saber onde está brincadeira M31 por exemplo Andrômeda que também tem esse nome por causa que ela é pode ser observada mesmo a olho nulo na direção da constelação de Andrômeda a constelação de Andrômeda é também uma das das 88 constelações do nosso do universo mapeado pela associação astronômica internacional mas só que ela está bem aquém da constelação da galáxia de Andrômeda ou seja a M31 a M31 está a 2,5 milhões de quilômetros segundo astronomia e a constelação de Andrômeda bem mais perto da gente porque a constelação todas as nossas 88 constelações estão no superuniverso de Orvontem estão na Via Láctea certo? então é simplesmente esse termo utilizado no sentido da é para fazer essa referência que está na direção de tal lugar ok? agora o universo local não ele já está atravessando a periferia de Orvontem como existem 100 mil sistemas locais dentro de um superuniverso dentro de um universo local então é é olhando de Orvontem para é em relação ao centro do universo ou então é olhando de Orvontem para Orvontem ela Orvontem o nosso planeta Terra está na direção no sentido da fronteira do universo local que por sua vez também está na periferia do superuniverso ok gente? para frente apenas o Pai Universal sabe a localização e o número atual dos mundos habitados no espaço ele os chama olha que coisa incrível pelo nome pelo número isso é só Deus incrível vamos passar agora para a constituição dos de cada um dos sete superuniversos o sistema a unidade básica do supergoverno é a unidade básica do supergoverno projetado para ter cerca de mil mundos habitados pertencemos ao sistema local de Satânia sua capital se chama Jeruzém e é presidido por um soberano sistema a constelação formada por 100 sistemas locais cerca de mil planetas e faltou um zero aqui gente planetas habitáveis presidida pelos altíssimos a constelação a qual pertencemos chama-se Norlatian Dec e sua capital é dente o universo local é a unidade básica que agrupa uma centena de constelações que é projetada para ter cerca de 10 milhões de mundos atualmente temos 3 milhões 840 mil 101 conferem estamos um pouco atrasados na formação de mundos habitados em Nevadon nosso universo local contamos atualmente com 3,84 milhões como havia dito e é presidido por um filho criador de Israel e sua capital chama-se Salventon o setor menor formado por 100 universos locais cerca de um milhão de planetas habitáveis é presidida pelos recentes dos dias pertencendo ao setor menor de Ensa e sua capital é o menor a terceiro setor maior formado por 100 setores menores é projetado para ter cerca de 100 bilhões de mundos habitados pertencendo ao setor maior de Esplandon sua capital se chama o maior a quinta e é presidido por 3 perfeições da família Dias o super universo de Orvonco formado por 10 setores maiores é projetado por ter cerca de um trilhão de planetas habitáveis e é presidido pelos atendos dias sua capital é Orvonco vou voltar nesse assunto ainda o grande universo sete universos formam o grande universo consistindo em sete trilhões de mundos habitáveis mais as esferas arquitetônicas e ainda um bilhão de esferas habitadas de Avona atualmente os sete super universos contam com mais de 5.34 trilhões de mundos habitados que são governados e administrados indireto e refletivamente do paraíso pelos sete espíritos mestres Avona também é governada e administrada diretamente pelos eternos dos dias aqui uma imagem né na minha apresentação tão pobre né imagem mas também que eu acho que representa bem aproximadamente a nossa imaginação sobre a constituição de tudo né gente nesse caso aqui eu tô achando um pouco fora de proporção né os níveis do espaço exterior e também um pouco fora de proporção o tamanho dos sete super universos em relação ao universo central como diz o livro é universo central ele possui massa muitíssimo superior à massa dos sete super universos então sei lá eu acho acho que poderia ser é um imaginamento assim mais um pouquinho mais condizente é desproporcional mesmo mais proporcional isso aí Fernando é as esferas arquitetônicas né que também fazem parte e uma opinião minha né eu acho que primeiro foi pode ser que esteja também no livro e eu não estou lembrado agora mas primeiro deve ser criadas né as esferas arquitetônicas para depois começar a formação de mundos propriamente disso então se todos os universos locais tivessem estabelecidos daria um pouco menos de 500 bilhões 500 vezes o número de esferas perfeitas de agônia no sete super universos excluindo as esferas do paraíso avonas o plano da organização do universo provê a seguinte unidade então são sete super universos deixa eu fazer um abrir um parênteses aqui novamente gente de como eu faço tento fazer né essa configuração dos super universos né e suas subdivisões uma vez que só a gente né as apresentações que ocorrem né só é mostra né mais ou menos a formação do super universo e depois em discussões de grupo a gente né vai penetrando dentro da do super universo com as suas mais seis né subdivisões mais cinco né setor maior menor universo local com relação ao sistema local e a imagem que eu faço gente é como se a gente estivesse vendo é universo mestre ou então universo é do tempo do espaço de uma altitude bastante grande no livro fala né que de imediato quando a distância é suficiente é possível que a gente é percebe de imediato as dez fases do é as as dez divisões dos setores maiores é dez divisões de cada super universo né então seriam setores maiores de imediato então é a imagem né como eu havia dizendo estava dizendo que eu faço seria o seguinte como se fosse um imenso círculo em redemoinho no nosso caso né do sétimo super universo um redemoinho em sistema anti-horário dentro desses vamos dizer super universo a gente colocaria esses dez setores maiores só que é se a gente for continuar assim né não teria jeito de a gente estar explicando mesmo oralmente como é que seria a formação disso mas imagina um redemoinho dentro um super universo um círculo tão grande né pra caber dez setores maiores dentro de cada setor maior tem setores menores para cada setor menor tem universos locais para cada universo local tem constelações para cada constelação tem sistemas locais e dentro de cada sistema local mil planetas habitados e habitáveis então e tudo isso é a imagem que eu faço posso estar errado obviamente né tem muita conjectura a esse respeito todos seguem a mesma orientação de órbita continuando gente cada um dos sete super universos é constituído ou virá ser aproximadamente como se segue um sistema local com mil mundos entre habitados e habitáveis projeta projetado para ter mil uma constelação com 100 sistemas 100 mil mundos um universo local com 100 constelações com 10 milhões de mundos um setor maior com 100 setores maiores menores com 100 bilhões de mundos e um super universo com 10 setores maiores contendo um trilhão de mundos em síntese todas as estimativas são aproximadas pois novos sistemas estão constantemente evoluindo para chegar a ter mundos habitados e ao mesmo tempo outras organizações temporariamente estão deixando de ter existência material isso implica no que gente uma opinião também minha pode ser uma conjectura minha um trilhão de mundos que o super universo de Orvonton virá a ter ele pode ser que atinja esse número mas depois também de muitos outros mundos de muitos sistemas de constelações estiverem acabados é uma imagem que eu faço porque se tem novos sistemas em evolução e outras organizações deixando de ter existência quer dizer que então pode ser que haja uma civilização que nasça e morra inclusive também seu mundo ao qual pertence de uma forma ou de outra como aliás como vai acontecer com o nosso sistema solar até que o nosso sol se transforme em uma gigante vermelha e abarque talvez até as órbitas de Mercúrio Marte desculpa Mercúrio Vênus até as proximidades da Terra isso no futuro remoto vai acontecer também com o sol em se tornar uma gigante vermelha continuando alguma pergunta gente vocês estão entendendo tudo pelo jeito o sol vai pelos cálculos chegar a 35 bilhões de anos então vai dar para fazer uma voltinha toda ainda tá bom vai dar tempo de a gente ler o livro de Urântia inteirinho não precisamos não preocupar agora com essas catástrofes futuras galácticas um capítulo totalmente a parte né Fernando tá bom gente vamos continuar praticamente todos os reinos estelares visíveis a Olho Nú de Urântia pertencem a sétima parte do grande universo o superuniverso de Urântia o vasto sistema estelar da Via Láctea representa o núcleo central de Urântia indo até muito adiante das fronteiras do vosso universo local esse parágrafo aqui é na minha opinião né é a grande mola mestra que a gente se embasa para fazer mensurações e conjecturas a respeito do tamanho do superuniverso então é eu tenho já vou adiantar para vocês que eu tenho uma imagem do tamanho de Urântia com os seus 500 mil anos luz de diâmetro como se fosse um setor menor aí eu vou depois eu vou detalhar um pouco para vocês como é que eu cheguei nessa conclusão admitindo também né em vista de tantas posições contrárias né tem quem acha que até o nosso universo pode ser uma constelação Urvontum poderia ser uma constelação como também a Via Láctea poderia ser o próprio universo de Urvontum então eu estou partindo desse raciocínio que depois eu vou mostrar para vocês que eu considero mais plausível a Via Láctea ser do tamanho de um setor menor é isso porque uma das coisas que me chama atenção para eu chegar nessa conclusão exatamente foi esse parágrafo porque diz assim além da Via Láctea representar o núcleo central de Urvontum as suas fronteiras vai ser muito adiante das fronteiras do universo local se a Via Láctea fosse o universo de Urvontum esse texto aqui essa parte aqui que fala que indo até muito adiante das fronteiras do vosso universo local não teria sido grafado dessa maneira teria que ser na minha opinião tá gente é indo até muito adiante das fronteiras do vosso setor menor ou então muito além das fronteiras do vosso setor maior que tem mais dez setores maiores né que é uma imensidão cada um e o livro de Urântia se limita a fazer que a Via Láctea embora ela esteja ocupando o centro da do super universo ela só vai que seja muito adiante né das fronteiras do vosso universo local mas pelo texto não dá pra é admitir né que ela passe das fronteiras de um setor menor essa é uma das razões para que eu tenha essa posição tá gente pra ilustrar eu deixei aqui né é baseado na wikipéria contendo aí o diâmetro da Via Láctea espessura braço periférico tal né e mas a gente encontra citações de até 120 mil anos luz ou até mais inclusive eu já vi é mas eu acho o seguinte também gente é de 100 mil anos luz pra 500 mesmo que você dobre essa esse diâmetro nosso pra de 200 pra 500 mil é muito chão então é a outra razão também pra que eu é acredite ser mais plausível a ideia de que ela simplesmente faça parte do universo de Orvontem tem uma outra também citação não sei se está aqui por perto que é de Urântia até o Versa vai em torno de 200 mil anos luz e do sistema mais exterior sistemas locais do universo local de Nebadon mais exterior até o centro do universo vai pouco menos que 250 mil anos luz o que dá a pensar já que o sistema local de Satânia com o nosso sistema solar estando na periferia de Orvontem dá uma impressão de descontinuidade do superuniverso ou seja entre Jeruzém e o sistema local mais afastado pode ser de Jeruzém mesmo de Jeruzém até o sistema local mais afastado é 50 mil anos luz 50 mil anos luz a gente já cai fora da Via Láctea ok gente isso é depois para a gente conversar posteriormente senão o tempo não para da posição de Urântia vós pode observar que as esferas de Orvontes estão viajando como plano alongado sendo a sua largura muito maior que a sua espessura e seu comprimento bem maior ainda que a sua largura dados sobre a Via Láctea eu acho isso também importante citar gente porque para demonstrar a maneira como a gente pensa população estelar de Orvonton e seu diâmetro iluminado e aquecido por mais de 10 trilhões de sóis abrasadores há um pesquisador aí durante ano também americano se não me engano ele diz que tem essa relação de para cada 100 sóis resplandecentes existem 90% de estrelas com menos de 10% da massa solar que são as anãs vermelhas anãs marrons e anãs negras e dentre os 10% que sobraram dentre esses 10 massas solares resplandecentes com sóis abrasadores existe uma relação de 10% para 1% também sobre essa relação de sóis abrasadores para planetas habitáveis esse também é um outro ponto que eu me apeguei para fazer esse cálculo que já já vou demonstrar para vocês então a população estelar de Orvonto com seus 10 filhos de sóis e um raio de pouco menos do que 250 mil anos de luz a via láctea pela wikipéria tem uma quantidade de estrelas da ordem uma coisa bem grande aqui um intervalo muito grande na minha opinião de 100 a 400 bilhões de estrelas não vai errar nunca acho mesmo teria que ser um número mais ajustado pela capacidade observatória atual de nossos telescópios principalmente a partir do Hubble então tem na mesma citação da wikipéria a estimativa de massa solar uma massa total de 10 a 12 massas solares isso é equivalente a um trilhão de estrelas e uma massa visível que aí é mil vezes menor né da ordem mil vezes não são 10 vezes menor né da ordem de 10 elevada a a potência número um décimo potência da ordem de 100 bilhões de estrelas considerada a proporção de 100 para 1 entre as estrelas de todos os tipos e os mundos habitáveis conclui-se considerando que esse o doutor Irving lá esteja correto na sua acepção a gente pode né concluir por um efetivo aproximadamente de 10 bilhões de mundos habitáveis na Via Láctea bastante compatível com o número de mundos habitados num setor menor alguma é eu sei que deve ter muita é gente querendo falar alguma coisa sobre isso mas eu já estou quase acabando tá gente é como como está todo mundo quietinho vocês entenderam mais ou menos o tipo de raciocínio ainda tem um pouco também do que falar a respeito dos sóis abrasadores vamos ver se eu acho bom se for o caso a gente volta a falar tá continuando então que já estamos aí Henrique como é que está o nosso pronome 910 tá dentro ainda né é capaz de acabe as nebulosas são as ancestrais do universo nem todas as nebulosas espirais estão envolvidas na criação de sóis não há atualmente muitas nebulosas ativas formadoras de sóis em Orvonton embora Andrômeda que é a N31 e que está fora do super universo habitado seja muito ativa ativa na formação de novos sistemas solares e também obviamente né na continuidade da evolução de os planetas que são agregados a cada formação né essa nebulosa muito afastada quando rosa vir deveis considerar que a luz dela contemplai a luz que dela contemplar deixou aqueles distantes há quase um milhão de anos essa citação textual do livro de Urântia vocês lembram que eu estava falando né sobre as rotas né dos superuniversos do tempo de espaço e também a primeira do espaço exterior estamos vamos ver estamos indo ao encontro da do das galáxias que formam o primeiro estágio né o primeiro nível do espaço exterior e que eu conjecturo que essa foi o porquê né de achar que Andrômeda vai um dia num futuro remoto ou lidir com a Via Láctea né então só que o livro de Urântia ele diz textualmente né isso em 1934 que aquela luz que a gente está contemplando deixou a galáxia há quase um milhão de anos na astronomia nós temos que a distância medida aí né pelos nossos equipamentos é de 2,5 milhões de anos em quem os senhores apostam em quem realmente está certo alguma dúvida então está aqui uma foto da M31 está bonito isso aqui é a galáxia inteira né essa aqui também é uma outra galáxia satélite e essas aqui também são deve ter mais né mas o meu modelito consegui apanhar isso aqui aqui eu peguei também um dado da palestra do universo dos universos né que o nosso grupo local é formado por 54 galáxias e Andrômeda também pertence ao nosso grupo de galáxia né grupo local apesar de sua tamanha distância entre os dois então nós temos aí também tido pela astronomia que estão divididos né em dois grupos né um liderado pela Via Láctea né com as suas galáxias satélites inclusive as nuvens de Magalhães que também pertencem à Via Láctea são galáxias satélites da Via Láctea e também a galáxia de Andrômeda com as suas galáxias satélites só que na nossa opinião né baseado no livro não vai ter interação entre esses dois grupos eu volto a por a imagem desse tão afamado dessa tão afamada imagem né inclusive teve até uma certa crítica sobre a falta de resolução que podia ter nessa numeração principalmente do nível exterior né do espaço exterior que poderia né dar uma ideia né pra gente melhor inclusive da distância entre um nível e outro mas tudo bem né pra quem vai demorar tanto tempo pra chegar aqui pra depois ir pra cá tudo bem né a gente vai saber um dia certo gente tem uma parte também sobre a respeito da origem dos corpos espaciais que eu extraí são nove ou dez dentro de uma centena de maneiras como podem vir os astros vir a ter origem e eu só me apeguei só a parte do nosso sol né e da terra que eles né é o sol por exemplo né foi classificado no grupamento dos planetas de explosão de gravidade tá na documento 15 também né do livro de urânia e se alguém tiver um interesse maior de profundidade é muito interessante também é como foi formado o sol em seu corolário de planetas inclusive com a admissão de dois ou três três planetas do sistema de Angona isso é realmente muito interessante que até agora também não foi descoberto né na formação do sistema solar aproximou-se demasiadamente um sistema do outro e os planetas exteriores desse sistema de Angona com uma força gravitacional muito menor do que a proximidade que tinha com o nosso sol acabou perdendo esses três planetas para o nosso sistema solar que a gente até hoje não descobriu a terra por sua vez foi formada né diz o livro por extrusão solar como a maioria dos planetas né e também posteriormente por agregação de material meteórico e no começo a lua segundo o livro a lua não a planeta terra tem o tamanho da lua ele foi e ele ela tem a extensão atual esse volume atual por agregação meteórica ok gente rapaz vocês estão entendendo tudo eu estou maravilhado tá tudo continuando continuando gente tem essa né sobre as origens que segundo o livro são quase 100 maneiras diferentes né as principais estão relacionadas aqui tá acho que nem vou fazer menção porque não tem sentido né os mundos arquitetônicos a gente não podia deixar de falar né esses são os mundos construídos de acordo com o plano e as especificações para algum propósito especial tal como Salvington a série central do vosso universo local e o Versa a série do governo do vosso superuniverso o superuniverso de Orvonton é iluminado e aquecido por mais de 10 trilhões de sóis abrasadores eu vou voltar a falar sobre isso mais para o finalzinho tá gente num futuro não muito distante novos telescópios revelarão aos surpresos aos olhos surpresos durante anos nada menos do que 375 milhões de novas galáxias nas extensões remotas do espaço exterior ao mesmo tempo esses telescópios mais poderosos revelarão que muitos dos universos ilhados que anteriormente acreditavam se estarem no espaço exterior são realmente uma parte do sistema galáctico de Orvonton isso eu faço eu acho também aonde que eu falo que é da das pequenas nuvens de bagalhães e outras galáxias né satélites da Via Láctea e algumas das nebulosas que os astrônomos urantianos consideram como extra galáxias estão na verdade na extremidade de Orvonto mas está viajando junto conosco e aí eu faço uma uma indicação aqui né daquilo que eu já falei é sobre essa é primeiramente sobre a palestra do professor né sobre universo dos universos né ele compilou num mapa né cerca de 45 mil galáxias né que foram observados que foram possíveis de serem mapeadas até o presente momento então de 45 mil para 375 só falta 374 milhões 950 mil novas galáxias para a gente descobrir olha que interessante segundo pesquisador né esse já me é 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 estrelas é é é de até 10% da massa do sol né da ordem de 10 para 1 que descobriu ele descobriu também uma relação de 10 para 1 entre o número de sóis abrasivadores e dos planetas habitados e habitáveis nessa correlação assumiríamos uma proporção de 100 para 1 entre estrelas de todos os tipos né e de planetas habitáveis e habitáveis é uma relação meio assim uma relação direta mas é uma ideia ok então se a gente pegar essa relação de 100 para 1 nós vamos chegar a uma população eu vou ter que achar onde está o o o slide e eu não tenho isso de cabeça mas é vocês lembram da citação minha minha flechinha tá agora aqui então o mapa do do universo observado atual né com as suas 45 mil galácticas deixa eu ver acho que eu volto a falar depois tá gente não vou perder a sequência no vosso superuniverso menos de um planeta frio em 40 é habitável por ter de vossa ordem no vosso sistema solar apenas três planetas no presente são adequados para abrigar a vida durante e sob muito ponto de vista é ideal para o habitat humano pelo seu tamanho densidade e localização e aqui o livro tá fazendo referência explícita no vosso sistema solar é bem provável né provável não eu acredito que tenha mais dois planetas no sistema solar que são adequados não quer dizer que tá com vida agora mas são adequados para receber a vida inclusive que a gente só tá pensando também na na nossa forma humana né de criatura mas a gente sabe que existe outros tipos de criatura inclusive né de criaturas completamente diferentes do nosso nossa formação biológica os ETs né como são chamados né provavelmente por exemplo eu penso em Marte com a possibilidade de existência de vida de não respiradores que é uma possibilidade né mas aí a gente vai sair um pouco fora do assunto foi só pra né chamou atenção esse dado constante do livro o tempo outra coisa sobre o tempo também que é muito interessante inclusive a relação do tempo padrão do universo com as suas demais subdivisões eu só parei aqui na relação deuversa com o planeta urântia o tempo é padronizado nas centrais do superuniverso né é padronizado o dia padrão do superuniverso de Urbonton é igual a quase 30 dias do tempo de urântia ou seja a órbita deuversa leva 30 dias terrestres certo e o ano de Urbonton equivale a 100 dias padrão o tempo de uma revolução ou de uma translação né de uversa uversa gira em torno da onde agora o verso é a nossa capital não é isso Madoboni capital do superuniverso eu acho que ela não gira não eu acho que ela é estática o centro eu acho que não gira não gira o universo todo arredor de Avona né é não não isso é o paraíso certo Fernando eu estou falando da capital do nosso superuniverso a coisa da gente pesquisar depois não vou ter condição de falar mas o dia o ano padrão então né de Urbonton são 3 mil dias esse ano de uversa é padrão no sétimo superuniverso e corresponde a 3 mil dias ou seja o produto de 100 dias de translação ele deveria ser pelo pela 30 dias de rotação dá os 3 mil dias 3 mil dias menos 22 minutos é 3 mil dias tá aproximadamente 8 anos e mais um quinto dos nossos anos então cada 8 anos e um pouquinho de Urântia dá um ano de universo que é o tempo padrão as esferas arquitetônicas isso aqui quando eu logo falei ao começo né que gostaria de dar também uma ideia que já conhecida dos senhores a respeito da nossa localização universal então né de nível em nível passamos por Jeruzém que é a sede central do nosso sistema local de satânia tem os seus sete mondes de cultura de transição cada um dos quais é envolvido por sete satélites depois passamos por Edência a sede central da vossa constelação de Norlatyadek tem os seus 70 satélites de cultura socializante e de aprendizado passando para Salvington a capital de Nebadon o vosso universo local rodeado por dez grupos de universidades de 49 esferas cada o homem espiritualizado depois da sua socialização na constelação de Norlatyadek o menor né já passando para o setor menor a terceira a sede central de Ensa o vosso setor menor é cercado pelas sete esferas de estudos físicos superiores da vida ascendente tá contando aí Fernando quanto que tá dando até chegar 1141 esferas até dar um pulo para o universo central tá depois você vai ter mais um bilhão de faculdade para fazer tá o maior a quinta sede do vosso setor maior esplandam é cercada pelas setenta esferas de instrução intelectual avançada do superuniverso o versa sede central de Orvonton o vosso universo superuniverso né é cercado diretamente pelas sete universidades mais elevadas do aprendizado espiritual avançado né para as criaturas volitivas ascendentes cada um desses sete grupos de esferas maravilhosas consiste em setenta mundos especializados a versa é a sede central espiritual e a iniciativa de aproximadamente um trilhão de mundos habitáveis e habitáveis cuja glória grandeza e perfeição da capital de Orvonton ultrapassa qualquer uma dessas maravilhas das criações do tempo e do espaço novamente essa imagem do universo né uma menção sobre os 500 bilhões de mundos arquitetônicos tá os propósitos do sete superuniverso satânia tem um mundo sete central chamado Zeruzem e é o sistema número 24 da constelação de Nord-Nautiadec a vossa constelação Nord-Nautiadec consiste em 100 sistemas locais e tem um mundo sete central chamado Edentia Nord-Nautiadec tem o número 70 no universo de Nébado entre os 100 constelações que formam o universo de Nébado Nord-Nautiadec tem 70 entre 100 sistemas locais que conformam a constelação de Nord-Nautiadec Satânia é o de número 24 o universo local de Nébado que contém também 100 constelações e uma capital conhecida como Salviton tem o nome de o número de 84 entre os 100 universos locais que consistem o setor menor de Ensa o nosso planeta o setor menor de Ensa consiste em 100 universos locais e tem a capital chamada o menor da terceira esse setor menor é o de número 3 entre os 100 setores menores que perfazem o setor maior de Splendon o setor menor de Ensa que é o nosso setor menor é o de número 3 e Splendon consiste em 100 setores menores e tem um mundo central chamado maior a quinta e é o quinto setor maior do universo de Orvonton do quinto entre os 10 setores maiores certo o sétimo segmento Orvonton o sétimo segmento do grande universo assim vós podereis localizar o vosso planeta no esquema da organização e da administração do universo dos universos facinho né gente se a gente pode localizar para guardar tudo isso na cabeça a gente pode chegar dentro lá do não tem como errar de endereço né Montovani continuando gente quase acabando Henrique tome seu tempo Mantovani tome seu tempo não se preocupe tudo bem o nosso planeta é membro de um enorme cosmo pertencesse a uma família quase infinita de mundos mas a vossa esfera é tão precisamente administrada e fomentada com tanto e tal amor que é como se fosse o único mundo habitado isso é incrível né gente que maravilha somos amados mesmo rebeldes com certeza com tudo que aconteceu com a gente ainda tivemos a graça de ser brindado com a presença do nosso do filho criador e mais essas palavras do livro aí né e como se fosse o único traz conforto né Montovani com certeza Fernando gente eu acho que tá todo aí muito obrigado por tudo pela paciência de todos vocês muito bom muito bom aí o Mantovani muito obrigado verdadeira aula de astronomia né o Mantovani mandou bem viu parabéns obrigado Mantovani legal obrigado gente é número demais né que deixou a gente com com os neurônios fritos verdade Fernando realmente cada vez que a gente olha o livro a gente vê tem uma ideia diferente posso estopar aqui o Henrique pode opa pode ok gente se tiver alguma dúvida algum comentário a fazer alguma crítica ficam internamente à vontade tá gente a gente fez também sem muito conhecimento só pela vontade de querer apresentar né alguma coisa da da nossa imaginação e tal também né é baseado nas premissas do livro né que a gente trouxe algumas conjecturas aí que podem sair um pouquinho fora do tema mas eu acho isso também interessante né pra gente é colocar a imaginação né poder imaginar um pouco você foi bem embasado viu Mantovani trouxe algumas algumas curiosidades bacanas né do wikipedia que ajudou a expandir mais o entendimento parabéns viu mas eu sempre confundi a galáxia a nossa galáxia né via láctea com com nebada eu achava que todo toda via láctea era nebada mas é o nosso é o nosso superuniverso né eu sempre fiz essa confusão sabe mas hoje deu pra pra tirar essa dúvida viu gratidão e outra coisa é esse os catastrofistas e apocalípticos né falam muito de segundo sol que virá o segundo sol a música lá da Cássia Aérea a nossa saudosa cantora né e eles falam né de Nibirus e o fim de mundo né não sabemos alguma não sabemos tudo né sobre o universo o livro Durante nos dá muitas pistas né a respeito do assunto né e os chamados sóis abrasadores como você disse aí né é possível né numa conjectura conjectural ou supor que algum sol vá passar não sei né mas são conjecturas desculpe né pela divagação dos meus pensamentos a esse respeito Fernando eu tenho também uma certa curiosidade a esse segundo sol e tenho feito algumas pesquisas a respeito eu consegui alguns dados também interessantes sobre esse suposto sobre essa suposta aproximação e poderia ser alguma hora aí que os amigos e os irmãos que gostassem de ouvir alguma coisa a gente poderia fazer uma apresentação a esse respeito porque o livro também não fala nada mas também não contraindica ou seja não dá indicações em contrário e como também tem essa possibilidade de novas formações de sistemas em contraposição a a a eliminação ou a extinção de outros né como a coisa está em movimento eu particularmente acho também que tem possibilidade de ter mais coisas no próprio livro Durantia também fala e várias com várias citações na criação de estrelas duplas sim e eu tenho uma apreciação especial de curiosidade sobre sistemas binários aliás sistemas binários pode ser também de estrelas duplas triplas quádruplas ou seja todas partindo da mesma formação então e o próprio livro Durantia apresenta isso né então seria uma boa conversa viu Fernando sim apreciado tá bom mais alguém gente será que alguma consideração que eu tenho certeza que você quer fazer não tá tranquilo viu tá de parabéns tá tudo bem será que não caberia não teria cabido na sua apresentação o Mantovani falar sobre a previsão que o livro Durantia fala sobre a nossa lua né nossa amada lua que brilha em cima de nós um dia vai vai se desintegrar vai se fragmentar isso quando ela atingir o limite de roxo que é em astronomia agora não tô bem lembrado mas quando ela está agora em movimento de expansão né de se afastando em cerca de acho que é dois minutos dois milímetros por ano uma coisa assim mas vai chegar um ponto num futuro remoto que ela vai voltar a regressar vir ao encontro do planeta e quando ela atingir um determinado limite de distância entre os centros dos dois do planeta e do satélite que é esqueci agora e o livro de Urã também fala sobre isso ela vai ser fragmentada mas isso vai demorar muito porque ainda ela está se afastando da terra acho que é oito centímetros por ano uma coisa assim pouquinha coisa mas vai chegar um ponto e atingir o afastamento máximo vai depois retroceder e no momento que ela atingir esse limite ela vai ser fragmenta o corpo menor no caso a lua nós vamos ter vamos nos transformar como um planeta semelhante a Saturno com aqueles anéis os fragmentos vão circular ao redor de Urântia é lamentável não sei se é no livro de Urântia também fala que um dos satélites de Júpiter é um dos quatro galileanos vai também ocorrer isso aí mas em menos tempo do que a lua também vai se fragmentar e os anéis de Saturno é exatamente a fragmentação dos satélites só que Júpiter e Saturno tem muitos satélites tem mais de 60 cada um gente muito bem Mantovani muito obrigado foi muito legal esclarecedor quer dizer esclarecedor não porque eu estou meio perdida vou ter que estudar bastante você vai ver a prova que eu vou mandar vocês são muito malvados eu e a nós nos reunimos sábado Mantovani sábado à noite para a gente reavivar ou reviver as aulinhas e os exercícios a gente muitas vezes quebra a cabeça e a gente malha muitos professores por fritar os nossos miolos os nossos neurônios mas agora essa prévia dizer que você vai caprichar mesmo no exercício nos deixa mais apavorados ainda bastante coisa com números exponenciais isso para quem gosta de matemática assim pessoal antes que você saia só convidar semana que vem temos então o tema universo local de nevado agora fiquei preocupado porque estão bem que eu acho que eu vou ter problema de tentar chegar perto mas todos se convidarem mas é um prazer ouvi-lo também viu obrigado com certeza estaremos aqui sim com certeza obrigada Mantovani gostei muito muito bom muito bom mesmo preparemos o próximo sábado para a gente cozinhar os miolas esse sábado vamos lá fazer revisão agradeço muito obrigada Mantovani muito obrigado pela oportunidade obrigado boa noite a todos muito obrigado abração boa noite boa noite tchau